Fala aí Glória, estou com mais um vídeo aqui no canal e hoje é live, tá aqui a skin da Kiara Se vocês acharem bonito deixa o like né, que o Iago tá dizendo que tá feio, mas eu acho bonito É, está feio Gente, eu vou aqui aumentar aqui o botão E gente, não liguem para esse barulho que é o celular da Kiara Né, então vambora Bora pegar madeira né É, daqui, é desse lado aí mesmo Gente, não liguem para esse barulho Nossa família que tá falando ali Mas tem que ir com a mão mesmo, não tem machado É, né E a gente também nem tem um bloco Com a madeira tem um bloco Bloco não, é coisa Gente, quem tá gostando do meu canal era pra me convidar uma pessoa Se não convidei Depois a gente, se a gente quiser fazer outra live, nós convidamos as pessoas Vai ser muito legal Aí vocês vão poder mandar mensagem A gente não gostei Tem nenhuma pessoa assistindo E quem não sabe a gente também tem coisa no TikTok Cadê tu, cadê tu, cadê tu, cadê tu E a porta abriu, Kiara, a porta abriu sozinha Eu quero deixar aberto Gente, não ligou para o barulho, não? Dropa aí, dropa Dropa aí Se eu peguei só 8 Eu também peguei 8 8 mais 8 dá 16 Então, anda aí Pegou? Peguei Deu 64 É 8 vezes 8, eu acho Eu vou pegar aqui as graminhas que eu gosto de botar Não, não pegue Eu vou procurar Uma ovelha, eu vou matar É, mata E Kiara, a gente está em live É, não pode pausar o vídeo Não tem como Cadê tu A Kiara já se perde de mim Ah, não perde de tu não Ah, então, cadê eu Nesse exato momento Hein? Olha aí, gente Olha onde a Kiara está Dá para ver só o rabusco do nome dela Aí, aí Ele se enfiou aí, né? Se enfiou aqui, né? Foi quebrar E saiu, né? É bem simples Tu subir pela essa água Mas tu não quer Gente, para que Que é que nós gravamos mais live Aí no 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 Não tem ninguém assistindo Gente, eu estou muito feio Olha aqui, gente Como eu estou muito feio Olha aqui, gente Como eu estou feio Estou feio Eu sou mais feio do que a Kiara Valeu Não ligue para o melhor Vamos embora Kiara, Kiara, Kiara Cadê tu, Kiara? Onde está o caixinho de ouro? Uh Cadê tu? Ah, tá Vamos embora Está transmitindo A Kiara já pegou planta Semente Planta Aqui, ó, Kiara A casa vai ser aqui Pequena Uma Duas Sai fazer isso Faz isso Faz isso É Fez merda Faz isso Faz isso Acabou as madeiras Faz isso E eu estou fazendo o que? Você está fazendo o que? Pegando madeira Por quê? Para continuar fazendo a coisa Não Eita O celular está travando muito Olha a impressão minha Meu Deus A live está muito pesada Gente, a gente está fazendo essa live Porque a gente gosta muito de vocês É Kiara Na primeira vez que uma pessoa entrar Meu Senhor É uma alegria demais Mas ninguém está entrando Para você que O seu amigo que não sabe do nosso canal Você pode compartilhar esse vídeo para ele Kiara Sai daí Gente, a gente vai fazer isso daqui A gente vai convidar a nossa prima Para assistir a live, tá? Beleza? Bora, Kiara Sai daí Conversa com a prima Para assistir aí no WhatsApp O que você me bateu? Eu não sei onde eu te bati Dano de queda Dano de queda Foi quem? Foi um fantasma Foi dano de queda Bora, Kiara Bora, Kiara Não tem taxa Ferro 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 Vou fazer a tocha Eu tenho nove bloco Nove bloco De madeira Ah, então me dá Drop aí Drop Drop aí Tem nenhuma pessoa Quero nenhuma pessoa Estar assistindo Pegou? Peguei Gente, eu tenho um tiktok E também a Kiara tem também Quem quiser seguir lá Ela E eu Passa lá e segue Vai ser muito legal E a gente vai dar o nome depois É porque hoje a gente tirou o dia Para fazer live, né? É Cadê a Kiara? Tu não está com... Cadê tu? Estou aqui do lado de fora Ah, pegando a trilha E a gente não vai roubar A gente não vai pegar nada Na criativa A gente vai ter que se virar aqui Ei, Kiara Gente Ei, ei Kiara, Kiara, Kiara Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não O que? Ah, não Gente, gente Vai ter uma leve pausada aqui Mas daqui a pouco a gente volta A gente vai ter uma leve pausada aqui 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 A gente vai ter uma leve pausada aqui